Vocês já pararam pra pensar que a Uber, a 99, a InDrive, os aplicativos em si, sem nós motoristas, elas não são nada? Pois bem, motoristas, nós temos que analisar que a Uber sem a gente, ó, não são ninguém. Mas nós motoristas conseguimos sobreviver sem essas plataformas. Fala, meus queridos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dens do Uber. E hoje a gente vai analisar um pouquinho sobre as plataformas e nós motoristas. As plataformas falam que nós motoristas somos parceiros dos aplicativos. Mas que parceria é essa? Então, essa parceria não é uma parceria correta, onde só um ganha e o outro toma prejuízo. Isso não é parceria. Parceria é quando os dois andam lado a lado, trabalhando junto, em uma melhoria para todos. E todos saem felizes. Isso é uma parceria. Mas quando só um é beneficiado e o outro é maltratado, isso não é parceria. Isso é uma escravidão. Mas onde você está nessa situação, motorista? Você é parceiro ou passa a ser um escravo? Deixar bem claro, entre aspas, tá? Por quê? Porque parceiro, como falei, trabalha unido. Mas nós estamos... Ou melhor, não estamos tendo dinheiro direito para colocar combustível. Manutenção do carro. Hein? Mais o quê? Fala aí. Seguro. Prestação do carro. E aí? Como é que nós somos parceiros? Na realidade, parceria está correndo longe dessa situação que estamos vivendo. A Uber, se vocês não lembram, mas eu vou clarear um pouquinho a mente de vocês. Há uns dois anos atrás, lá em 2019, ela pediu socorro a nós motoristas. Porque estava saindo a PL78 barra 2018. E ela estava lá desesperada porque ia dar pano para a manga. E nós, motoristas, fomos lá e fizemos aquelas manifestações, aquelas paralisações, aquela bagunça lá. E nós ganhamos força. E ela, simplesmente, o que ela fez? Saiu e está fazendo tudo isso com a gente. Será que quando vier novamente as votações sobre regulamentação, será que ela vai vir pedir socorro a gente de novo? Será que ela vai vir pedir socorro com essa Uber Promo? Será que a 99 vai vir pedir socorro com o 99 Poupa? E aí, onde você estará nessa hora? A favor de estar do jeito que está? Ou você é a favor de uma regulamentação? Vou deixar essa pergunta no ar e você responde aí. Valeu, galera? Olha, temos que analisar que nós temos a força. Porque nós, juntos, unidos, iremos conseguir algo melhor. E podemos fazer isso agora no dia 23, nessa paralisação. Beleza? Eu estarei lá. E você? Ah, uma pergunta boa também. Concorda? Mas, galera, olha só. O vídeo acabou e eu vou fazer rapidinho. Aqui no botão, do lado do inscreva-se, tem o botão Seja Membro. Se você ainda não fez parte da membresia desse canal, você está perdendo tempo. Por quê? Porque todo o valor recolhido nesse Seja Membro, um é R$5, o outro é R$7, baratinho. E não é todo dia que você paga, não. É mensal. O que você vai fazer? Você vai estar ajudando uma família carente. Tenho aqui uma família onde são oito pessoas. Dois adultos e seis crianças. Nessa pandemia, está difícil deles alimentar essa família toda. Então, com o valor adquirido através desse Seja Membro, você vai estar ajudando a essa família, tá? Eu sei que para todos nós está muito difícil. Mas, o que é R$5 ou R$7? É melhor o de R$7. R$7 ajudar uma família onde são seis crianças. Pense nisso. E com isso, vocês terão um conteúdo exclusivo para vocês. Então, não perca tempo. Vá lá, Seja Membro. Ajuda a ajudar uma família carente. Um abraço e Deus abençoe vocês.